E há 20 anos a Organização Mundial de Saúde instituiu o Agosto Dourado. Diversas ações em todo o mundo são realizadas durante o mês com a ideia de incentivar o aleitamento materno. E para encerrar as atividades em Arasatuba, o Mamasso reuniu diversas mães no centro da cidade agora pela manhã. O evento foi promovido pela Secretaria de Saúde de Arasatuba e o Grupo de Apoio à Maternidade Viva Vita. As meninas da organização vieram a caráter. Estamos vestidas aí de super heroínas, combatendo aí, incentivando o aleitamento materno e combatendo as doenças aí da infantil. Como tema amamentar vale ouro, a segunda edição do Mamasso Tuba marca o encerramento das atividades do Agosto Dourado. Um mês inteirinho dedicado ao aleitamento materno. Com esse encerramento a gente quer demonstrar à população a importância do aleitamento materno. Que não se faz só no mês de agosto, mas é trabalhada durante o ano inteiro. Para as mães um momento de cumplicidade e muito carinho. É um vínculo que tem entre a mãe e o filho. E sem contar que o leite materno é essencial para a criança. Então eu amo muito amamentar. A amamentação, o leite materno é muita saúde. Hoje é um momento muito único, muito maravilhoso. Acho que todas as mães poderiam estar fazendo porque é uma sensação maravilhosa. Não tenho o que comparar.